O Inova Mídia, realizado na última quarta-feira no Inhotim, reuniu comunicadores, empresários e executivos para discutir os temas mais relevantes do setor de radiodifusão. O evento contou com uma seleção de palestrantes de renome que compartilharam suas experiências e trouxeram insights valiosos para o público. Marcelo Beixara, diretor de relações institucionais do Grupo Globo, apresentou no Inova Mídia a palestra O Futuro da TV 3.0. Eu vim falar de TV 3.0, que é a TV do futuro. O Brasil é um país em que a televisão ainda é muito forte, tem televisão, grandes emissoras, com grandes conteúdos. Nós tivemos uma evolução importante da televisão digital a partir de 2007, agora nós vamos dar um novo passo, que nós estamos chamando de televisão 3.0. O que é isso? É uma televisão em que ela tem uma grande convergência com a internet. Então vai ser possível agora consumir conteúdos diretamente da internet ou do ar, em que o usuário, esse usuário vai estar logado, porque agora as televisões são conectadas, né? Ele não vai perceber de onde que esse conteúdo está vindo. Então a interatividade vai ser plena, comprar pela televisão, votar diretamente pelo controle remoto, alertas, prestação de serviço mesmo, alerta de emergência, acessibilidade, conteúdo, por exemplo, para as pessoas que precisam ter o Libras, vai poder vir pela televisão. O rádio difusor, ele vai poder prestar outros tipos de serviço com transmissão de dados, então, claro, a melhora da imagem, 4K, 8K e a publicidade também. Agora a gente com a televisão 3.0 vai poder fazer uma publicidade mais personalizada para aquele usuário, inclusive direcionada, como já acontece com a internet, mas numa tela grande, com aquela qualidade que só a televisão brasileira sabe proporcionar. Na palestra Rádio, a voz que conecta os Brasis, a jornalista Marina Alves e o presidente do Mídia Com, Mato Grosso do Sul, Antônio Alves, abordaram a importância regional do rádio. Foi um dia muito legal, foi um dia que a gente esperava muito e a gente concretizou com o recado passado, que é a importância do rádio, a relevância dele na comunidade local. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso e dividi esse palco com o Tonico, que está em outra realidade, mas tem essas semelhanças comigo. E a gente juntos chegou em números que são semelhantes e que mostram que localmente o rádio é extremamente relevante. O rádio tem uma abrangência muito próxima da comunidade local e a gente teve a oportunidade de falar isso para o mercado hoje, que são as pessoas que distribuem a mídia, que precisam dar resultado para os seus anunciantes e a gente falou muito sobre essa percepção. Então, foi um dia muito importante para a Rádio Difusão Mineira e foi um dia em que a gente teve a oportunidade de trocar experiência, trocar ideia e comemorar os bons resultados do rádio e o bom futuro que vem pela frente. A gente trouxe um pouquinho hoje, como funciona o rádio no Brasil e o mais importante, como funciona o brasileiro. É um país grandioso, onde tem inúmeros sotaques e o locutor de rádio, que é o verdadeiro influencer, o precursor do influencer, ele consegue se conectar com a Dona Maria, com o Sr. José do bairro e ele consegue gerar emoção e conexão em vários dialetos. Cada cidade tem um dialeto, cada estado tem um dialeto e esse locutor, ele consegue transmitir emoção. E o que é reconhecido por pesquisa? O índice de confiança no locutor, na rádio, é muito alto, ao contrário dos índices de confiança da internet. O que a gente vem aqui é reforçar isso, mostrar tanto para o mercado publicitário que o rádio é um vetor, um veículo importantíssimo para as campanhas publicitárias e tem que ser melhor aproveitado. O jornalista Paulo Rocha, do Grupo RBS, compartilhou sua experiência cobrindo as enchentes do Rio Grande do Sul ocorridas em maio deste ano. O meu objetivo com a minha palestra foi principalmente destacar o papel da rádio, ou do rádio, como um meio de proximidade com a comunidade. Em meio à tragédia que a gente viveu no Rio Grande do Sul, da enchente, o rádio se mostrou um veículo extremamente necessário. Eu espero, eu torço para que a minha apresentação tenha ajudado a inspirar um pouco outras iniciativas de profissionalização da mídia, do rádio, da aposta do investimento no jornalismo profissional também como um produto importante para o desenvolvimento econômico das mídias. E principalmente que sirva também de inspiração para que as pessoas continuem acreditando no rádio como um veículo extremamente necessário nos rincões do nosso Brasil. Principalmente numa situação em que a gente viveu lá do Rio Grande do Sul da enchente, quando tudo falhou, quando tudo entrou em colapso, restou a radiodifusão para os moradores do interior gaúcho e principalmente também da região metropolitana. Então, eu espero que a minha palestra tenha atendido a essa expectativa. O consultor e palestrante Fernando Morgado também esteve presente no Inova Mídia com a palestra Rádio Mais de 100 Anos de Resultado, destacando a relevância do rádio para o mercado publicitário. A palestra procurou situar o rádio nesse momento do mercado, que é um momento de transformação, de novas formas de consumo de mídia, mostrando que o rádio continua tão forte quanto sempre foi e até mais, porque o rádio foi o meio que melhor se adaptou a todas as tecnologias que vieram. O rádio entrega muito resultado para os anunciantes e, principalmente, o rádio entrega resultado com credibilidade. As pessoas acreditam naquilo que o rádio transmite de informação, as pessoas têm o rádio como um companheiro. Então, é uma solução de comunicação para Minas e para o Brasil inteiro muito importante, muito eficiente. Acredito que o impacto vem principalmente na orientação, na capacitação contínua do mercado anunciante, que é uma parte fundamental do rádio. Então, quanto mais informação a gente entrega para as agências, para os anunciantes, para o poder público, melhor eles ficam para tomarem decisões, para colocarem o dinheiro num lugar melhor, para que dê mais resultado. Então, essa, para mim, é a grande contribuição. É dar informação para que as agências e os anunciantes possam continuar investindo com segurança no rádio. Obrigado.